Palmito Caprese pra incrementar a sua mesa, pra servir de acompanhamento e deixar a sua refeição ainda mais especial. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu vou te ensinar a fazer um palmito diferente, delicioso, numa combinação de sabores que é sensacional e é imbatível. Gente, vocês vão amar. Olha, essa saladinha salva, né Wesley? Salva, incrementa qualquer refeição. Então, inclusive, vai com o molhinho pesto, que eu já ensinei aqui no canal, né Wesley? Pessoal, às vezes vocês falam, ah, Mandinho, faz uma receita aí. Ó, eu fiz um short aí ensinando pesto, então vai lá assistir pra mim, por favor, me dá essa moral. Tá no card aqui em cima a receita. E gente, é uma receita muito fácil de fazer, um minutinho esse vídeo, então vai lá assistir. Molho pesto, inclusive, não é um prato, uma receita que você vai aprender pra usar só aqui. É uma receita pra usar na vida, então você vai querer salvar essa receita de molho pesto pra usar aqui e pra colocar numa massa, né Andinho? Você ensinou uma massa também pra você pensar? É, a continuação daquele vídeo é a gente fazendo com uma massa, que fica maravilhoso. Então fica a dica desses outros dois vídeos pra vocês irem assistir depois desse aqui. É isso aí, já deixa o seu like aqui nesse e naquele outro, tá bom? Isso aí. E deixa um comentário pra gente e compartilha esse vídeo pra ele atentar mais pessoas. É isso, e bora pra receita. Vou começar cortando dois dentes de alho em pedaços bem pequenininhos. E vou pegar um pote de palmito em conserva e vou cortar em rodelas. Já vou deixar cortado também mais ou menos 10 tomates cereja. Eu corto alguns ao meio e alguns eu corto em quatro pra ter variedade de tamanho na salada. Agora na minha frigideira eu coloco um fio de azeite, coloco o alho e vou deixar em fogo baixo pra dourar levemente o meu alho. Quando ele começar a dourar eu já acrescento o palmito. Tempero com um pouco de sal. E pimenta calabresa. E agora eu vou deixar o palmito dar uma leve dourada, mas sempre em fogo baixo pra não correr o risco de queimar o alho. Quando o primeiro lado estiver douradinho a gente dá uma salteada pra virar os palmitos. E deixa dourar o outro lado também. Feito isso, vou transferir o palmito pra um recipiente. Esse é o recipiente que eu já vou servir a salada. E deixa ele esfriar completamente. Essa é uma salada fria, então deixa o ingrediente esfriar. E aí sim, depois que tiver frio, eu junto aqui os meus tomates que já estavam picados. Dou mais uma temperadinha com sal e pimenta do reino. Agora eu vou acrescentar o molho pesto que a gente falou pra vocês. Tem receita aqui no canal. Se você quiser, pode comprar o molho pesto pronto também, não tem problema. Agora eu dou uma boa misturada. E tá pronta a salada. Só vou colocar mais umas gotinhas de molho pesto por cima. Essa salada fica fresca, fica gostosa, fica diferente. Pra festa de fim de ano, ou pra algum almoço especial, ela é perfeita, porque ela é mais incrementada. Vai impressionar aí seu pessoal, sua família. Pra quem gosta de salada de macarrão, pode até cozinhar uma massa aqui, misturar e servir frio, que vai ficar uma delícia. Ótima opção também. Já vira uma refeição completa, inclusive. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um oi pra gente aqui nos comentários. E deixa a tag do Andinho. Qual que vai ser? Mais uma pro verão. É isso, comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.